Ah, periculdos! Vocês estão aí, né? Segunda-feira aqui em Belo Horizonte. Fiquei sabendo agora, porra, que amanhã tem feriado, cara. Quebrou minhas pernas. E o pior, o correio hoje trabalhou meio horário. Estou com esse negócio tudo para entregar, ó. Eu vou à tarde, né? Costumei à tarde. Mas vamos lá o que interessa. Todo mundo sabe que eu sou um aficionado por comidas. Vou torar todo esse vasto material. Mas eu sei que muitos de vocês gostariam de comer a mesma quantidade de comida que eu como e manter um corpíteo. Pois eu vou dar dicas em breve nesse canal sobre como vocês conseguem fazer essas peripécias. Eu não vou num lugar para comer à toa. Igual aqui, ó. Um omeletão, uma marmita cavalo e uma pepsinha. Tudo isso aqui ficou em 21 conto. Você tá louco? Eu vou nos lugares mais baratos porque aí eu consigo comprar uma quantidade muito mais absurda de comida. Uhum. E eu vou ensinar pra vocês. Não obstante, vejamos como será o nosso comportamento numa simples balança. Antes do rango. Vejam que estamos com 85.6. Uhum. Vamos ver, né? Tá. Vamos ver o que teremos. O que chegou aqui pra gente. Um refri. Obviamente, né? Afinal, tomamos um bolinho. No fim de semana, precisaremos de um pouquinho de açúcar no sangue. Uhum. Vamos ver aqui o que mais nós vamos ter aqui. Nu. Olha. Eita. Olha. Já vou mostrar pra vocês. Que surpresa. Olha lá, rapaz. Nossa. Que loucura. Eu mereço isso tudo. Que coisa boa, hein? É. Agora nós devemos comer um pouquinho de comida. Hum. 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 Afim, quem sou eu pra comer essas duas marmitas? Hum. Ainda mais com uma pepsis. Hum. Por isso eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou comer. Hum. 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 Como eu dizia. Eu vou comer as duas marmitas. E o restinho da pepsi. Vai ser na hora que eu acordar Na hora que eu acordar Eu vou precisar de líquidos Pra já estar na digestão Olha Nossa Eu vou ali pesar Vamos comparar Minha performance Após um almocinho Ih, olha lá Deu ruim total Nossa Vou ter que fazer um quilinho Uma meia horinha de sono Já me deixa da hora aqui Mano Eu dei uma cochiladinha aqui Que foi da hora demais Pra fazer um quilinho Eu vou ensinar vocês, gente Num passo a passo Em alguns vídeos Como vocês vão poder comer Igual uns tiranossauros E não engordar Eu tenho uma técnica Porque, ó Pelo que eu como Era pra eu ser gordasso Vocês tem visto aí Meus vídeos comendo Minhas performances são absurdas Eu vou levantar aqui Vou escovar o dentinho Depois eu vou arrumar a casa Mas primeiro Vamos ver como eu estou Depois do quilinho Vamos lá Pergunta que não quer calar Será que eu cheguei próximo Do 85 de novo? Não Cheguei, não Deu ruim Claro, né Eu tinha esquecido Dessa parte importante Visitar o banheirinho Afinal Tudo que entra Tem que sair Só uma coisa Que não sai Meu nome do SPC Olha lá É agora Vamos pra hora da verdade Nessa treta Ih, olha lá, olha lá Olha aí Ih Olha aí, moleque Ah Coisa boa Comi dois quilos de comida E perdi quilo Viu só? Que beleza Comi dois quilos Fiz uma cestinha ali Um pequeno soninho Ainda vou tomar refri E perdi Peso Eu vou mostrar pra vocês Ao longo de alguns vídeos aí Qual é a minha técnica Pra comer Porque eu realmente Adoro comida Vocês sabem que eu Eu não vou num self-service Se eu for num self-service Pra comer menos de dois quilos De comida Eu nem saio de casa Faço ao miújo Eu vou pra comer mesmo Eu vou simplesmente pra comer Eu só saio Quando eu estou com a barriga ruim E não ganho peso Fico Sempre nos 85 Já viu, né Acabei de estourar Que esse pratão Tava aqui E perdi peso No final das contas Daí eu vou mostrar pra vocês Ao longo de alguns vídeos Como que eu faço Qual a minha técnica De comilança Mas não exagerem não Viu gente Pode comer Mas pega leve Tava com a barriga 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 Tava com a barriga